Olá pessoal, tudo bem? Marco Formiga falando e estou aqui para falar sobre o nosso maravilhoso e incrível bônus Infinity. Esse bônus que realmente veio para revolucionar. Porque como nós dizemos, nós não viemos mudar a regra do jogo, nós viemos mudar o próprio jogo. E a primeira coisa que nós devemos entender é como que funciona o nosso bônus Infinity. Então vamos lá. Nós sabemos que quando você cadastra os seus dois primeiros, no nosso exemplo aqui está o Paulo e a Roberta, você ganha R$ 20,00 de cada um e esses dois primeiros fazem parte da sua matriz start. Você iniciou o seu negócio. Então todos que colocam os seus dois primeiros ganham aí R$ 20,00. Quando você cadastrar o seu terceiro, no nosso exemplo aqui o Pedro, o Pedro, você vai ganhar os R$ 20,00 da indicação mais R$ 8,00. O que são esses R$ 8,00? Esse R$ 8,00 é porque agora você deu início à sua matriz Infinity. Ou seja, do seu terceiro em diante, todos que você cadastrar, você vai ganhar os R$ 20,00 do bônus indicação mais R$ 8,00 do bônus Infinity como executivo. Como executivo, na sua matriz Infinity, você ganha R$ 8,00. Só que agora eu quero que você imagine o seguinte. O Pedro vai cadastrar os dois primeiros dele, que é a matriz start do Pedro. O Pedro ganhou os R$ 20,00 do bônus de indicação. E esses dois primeiros é a matriz start do Pedro. O que isso beneficia você? Porque do seu terceiro em diante, toda matriz start do seu terceiro em diante é a sua matriz Infinity. O que significa isso? Esses dois primeiros que o Pedro cadastrou, você acabou de ganhar mais R$ 8,00 porque você é executivo. Então, isso significa que até o infinito desses dois, toda a matriz start do Pedro, até o infinito, você vai ganhar R$ 8,00.